Opção MV Falei certinho Cada, cada hit do MV É um tapa na sua cara O bonde da diabinha, tô com fogo na janinha Todas elas foram pra pista, olha como que ela tá O bonde da sandinha, tô com fogo na janinha Todas elas foram pra pista, olha como que ela tá Tá competindo pra ver quem mais doido Tá competindo quem mais vai sentar Tá competindo pra ver quem mais Tá competindo quem mais vai beijar Tá competindo pra ver quem mais Tá competindo quem mais vai sentar Tá competindo pra ver quem mais Tá competindo quem mais vai beijar Tá competindo pra ver quem mais, tá competindo quem mais vai sentar Tá competindo pra ver quem mais, tá competindo quem mais vai beijar Ela beija um, mama outro, beija um, mama outro Bonde da diabinha sempre agrada o bonde todo Ela beija um, mama outro, beija um, mama outro O bonde das anjinhas sempre agrada o bonde todo O bonde das anjinhas sempre agrada o bonde todo O bonde das anjinhas sempre agrada o bonde todo Tá competindo pra ver quem mais, tá competindo quem mais vai sentar Tá competindo pra ver quem mais, tá competindo quem mais vai beijar Bonde da diabinha sempre agrada o bonde todo ela beija um Mama outro, beija um, mama outro O ponte das anjinhas sempre agrada o bonde todo O ponte das anjinhas sempre agrada o bonde todo O ponte das anjinhas sempre agrada o bonde todo Rob, Rob sempre vem Falei certinho Cada, cada hit do MV é o tapa na sua cara É o tapa na sua cara Falei certinho